Música Nesta sexta-feira o Projeto Cops está de volta ao palco do New York Pub Música No sábado é a vez da banda A Liga que invade o New York com muito pop rock, reggae, do nacional ao internacional e que promete tirar literalmente todos do chão Música Várias exposições fazem parte da programação do Instituto Moreira Salles A exposição do arquivo de um correspondente estrangeiro, Fotografias de Luciano Carneiro reúne 150 imagens do noticiário do final dos anos 40 e da década seguinte publicadas pela revista O Cruzeiro Fica em cartaz no IMS até o dia 27 deste mês Nas telonas, o destaque fica por conta do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam A aventura começa em 1926, quando Newt concluiu uma exploração mundial para encontrar e documentar uma extraordinária variedade de criaturas mágicas Chegando em Nova York para uma breve escala, ele poderia ter passado por ali sem qualquer incidente se não fosse por um não-mage, nome americano para trouxa, chamado Jacob Uma maleta mágica extraviada e a fuga de alguns dos Animais Fantásticos de Newt que poderiam causar problemas para os mundos dos bruxos e o dos não-mages Live among us We've lived in the shadows for too long I ask all of you Who does this protect? Us Or them Or them Or them Like On